Fala minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e nesse conteúdo a gente vai falar tudo da chegada de Enervalência no aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, o homem tá na casa, tem data pra estreia, data de apresentação, primeiro treino no CT Parque Gigante, tudo isso e imagens da chegada de Enervalência nesse vídeo a partir de agora Antes disso não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui E claro que esse vídeo e todos os outros tem sempre o apoio de KTO, KTO.com, aproveita o código Dias E ganha 20% de freebet no teu primeiro depósito, tá certo pessoal? Vamos lá, vamos falar da chegada de Enervalência, eu ainda tô aqui em Belo Horizonte Mas tava conversando com o pessoal, pedi algumas imagens pra gente falar um pouco do que foi lá em Porto Alegre A chegada do Enervalência, eu vou hoje à noite pra Porto Alegre, vamos ver se vai dar tempo de estar lá no gigantinho Pra chegada do Enervalência, mas ele já está em Porto Alegre A gente fala lá no gigantinho em relação à apresentação dele, vai ter a coletiva também de apresentação do Enervalência Mas ele chegou ontem, eu falei aqui no último vídeo, quem não viu, eu trouxe toda a repercussão do vestiário Dos bastidores do Internacional após a vitória por 2x1 no Campeonato Brasileiro contra o América Eu ainda falei sobre o horário do Ener, eu gravei, era 10h30, eu já tinha recebido que o avião pousaria Entre meia-noite 15 e meia-noite 20 Dito e feito, ele chegou por volta da meia-noite 12, 13, quase meia-noite 15, como a gente falou aqui no canal E ele chegou no aeroporto Salgado Filho Eu quero trazer um pouco dos bastidores e imagens de como foi a chegada do Enervalência Porque o Inter fez todo esse evento e aparato para hoje Também porque não imaginava e não queria, não era vontade E aí eu não tenho a confirmação se era vontade do jogador ou do Inter que não tivesse movimentação no aeroporto Mas não foi possível, conter a informação vazou e a torcida do Inter estava lá Todo mundo da imprensa estava lá esperando o Enervalência Eu vou colocar aqui umas imagens de como foi o pré Olha essas imagens que legal, cara As filhas do Enervalência e o filho do Enervalência Jogando bola no Saguão do Hotel esperando o pai chegar Esperando o Enervalência chegar em Porto Alegre A família dele que chegou na semana passada por aqui E aí estava a criançada toda batendo bola Se divertindo ali no Saguão do Hotel Como vocês estão vendo aí Nas imagens na expectativa da chegada do Enervalência E quem também estava obviamente na expectativa da chegada do Enervalência Era o torcedor do Inter Que foi lotando o aeroporto Foi chegando mais gente, mais gente, mais gente Foi enchendo de imprensa, foi enchendo de torcida A guarda popular, a banda da guarda popular Estava lá com seus trapos, bandeiras, enfim Instrumentos musicais para fazer uma festa Para recepcionar o Enervalência também Acenderam sinalizadores, enfim E ainda antes da tão esperada chegada do Enervalência no aeroporto Salgado Filho E a esposa dele, a Sharon, esposa do Enervalência Estava lá também com as filhas O filho do Enervalência o aguardando já E já estavam em Porto Alegre há uma semana Tinha o pessoal do Inter também E ela conversou com a imprensa também por lá Eu quero colocar aqui um pouquinho do que ela falou Já nos acogiu, estão pendentes de mim, de meus filhos Estou muito contenta pela acogida E, enfim, a gente sabe que o Enervalência está jogando no Brasil pela primeira vez Acho que ele vai se adaptar bem também ao futebol brasileiro Claro, aspectos futebolísticos, mas acho que ele vai se adaptar também ao futebol brasileiro Sim, esperemos que tanto esse amor da Inchada, do Inter, do Brasil Que está que o espera, com a bendição de Deus Seja para o futuro, que hacemos uma Copa Graças também pelo apoio que temos recebido dos fãs, dos hinchas Estou muito agradecida como esposa e como mãe de família Aí então a esposa do Enervalência Que também estava na expectativa da chegada do craque equatoriano em Porto Alegre E agora, até que enfim, eu coloco aqui as imagens De como foi a chegada do Enervalência em Porto Alegre Na última madrugada, no aeroporto Salgado Filho Morir, Abri, Abri Valeu, 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 valeu. Valeu, valeu, valeu. 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 E até a próxima.